Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Sabe, uma amiga postou essa frase numa rede social? Isso me fez pensar. Ela me deu uma ideia, inclusive, de fazer uma mensagem falando sobre o tema. A frase dizia assim, A vida perguntou para a morte, por que as pessoas me amam e odeiam tanto você? A morte respondeu, porque você é uma linda mentira. E eu sou uma dolorosa verdade. Até que ponto a vida pode ser uma linda mentira? Na minha opinião, a morte trata a vida como uma ilusão, não como uma mentira propriamente dita. Teoricamente, tentamos viver de acordo com aquilo que acreditamos. Mas quando é que a vida passa a ser uma linda mentira, hein? Quando ela é baseada em mentiras e ilusões? Será? Será a farsa na qual montamos nosso quebra-cabeças e dizemos que somos felizes? Que somos completos? Que somos dignos? Analisando a morte, ela não é uma verdade dolorosa. Mas sim, uma certeza. Talvez seja difícil encarar uma vida de mentiras para chegar no final e nos depararmos com aquela que será a nossa única verdade. Pensar nas coisas que não tentamos, nas que tentamos exaustivamente também, nas derrotas, nas conquistas e até nas mentiras que encontramos das outras vidas que passam pelo nosso caminho. Eu acredito que a vida e a morte sejam frustrações. Uma te dá a liberdade de realizar. A outra tira de você a oportunidade. Acho que perder, perder tempo, é o único problema em toda essa questão. Pois não sabemos quanto tempo nos resta. E nos permitir uma meia-vida preenchendo com mentiras é o mesmo que desperdiçar o nosso tempo esperando a morte. Quem sabe, entre lindas mentiras e verdades dolorosas, talvez encontremos uma história que valha realmente a pena ser contada. Para que tudo realmente faça sentido nessa vida. Sabe, entre viver uma linda mentira e uma verdade dolorosa, por enquanto eu fico com a primeira opção. Pois quando chegar a segunda, eu não terei mais com o que me preocupar na verdade. Pense nisso, tá? O que é a vida para você? O que é a morte? Bom dia. O que é a vida para você?